O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Hoje vamos falar de um artista que apesar de não ser paranaense, adotou o Estado para fazer toda a sua trajetória artística. Guido Viara é um dos mais importantes modernistas do Brasil e no programa de hoje você vai conhecer mais da trajetória deste artista que em 2017 completa 120 anos. O Caldo de Cultura está no ar. Guido Viara, pintor, escultor, gravurista e um eterno pesquisador cultural. Um artista que impactou não apenas pelas suas obras, mas também pela ruptura com a pintura acadêmica. Ele foi no fundo um grande pesquisador de todas as áreas da arte, inclusive chegando ao abstrato, ao pós-modernismo, mas sem perder a tradição figurativa que ele manteve durante muitos anos. Nascido na Itália em 1827, era filho de agricultores na modesta Abadia Polesini. A arte chegou por influência de dois tios, um escultor e o outro pintor. Um dia esse escultor viu um trabalhinho dele, mandou para o Salão de Veneza e ele ganhou um prêmio lá, ainda muito jovem. Então, ele se apaixonou, era apaixonado por pintura. O sonho dele era conhecer Paris, que na época era uma cidade culturalmente muito evoluída. Mas não tinha recursos para ir. E um dia a mãe que morava na chácara lá, pediu para ele que ele ia para o centro comprar carne. E deu dinheiro para ele comprar carne. E ele foi num café e no café encontrou um corredor de automóvel da Itália que ia para Paris. E conversou muito com ele, até que o corredor disse, você não quer ir comigo? Tanto que há vontade de ir para Paris. E ele subiu como se fosse ajudante do corredor e foi para Paris. E ficou três meses em Paris. Ninguém sabia, ninguém sabia o que tinha acontecido. Pensava que ele tinha morrido em algum lugar. Três meses depois, ele volta de Paris com a carne para a mãe. Então foi aquela coisa maluca, né? Nasceu de novo. Ao voltar de Paris, ele se vê descontente com os movimentos políticos italianos e decidiu comprar uma passagem para o Brasil. Ao chegar em São Paulo, Guido Viário trabalhou como ilustrador. Lá ele fez a sua primeira exposição individual em 1927 e foi muito bem elogiado pelos críticos e pintores da época. Vendeu alguns quadros e recebeu encomendas dos barões do café para pintar murais nas paredes das mansões. Música 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 Nas andanças pelo país, Guido acaba visitando a capital do Paraná. Aqui fez várias parcerias. De repente, ele resolveu vir conhecer Curitiba, sem intenção de vir morar aqui. Mas, chegando aqui, ele conheceu artistas da época daqui, o De Bono, o Anderson e vários outros. E o Turim, que era um escultor importante na época, fez exposição, pintou muito aqui. Um dos grandes parceiros de Guido Viaro foi o artista Paul Garfunkel. E uma exposição remonta à trajetória de Garfunkel em registrar as cenas do cotidiano brasileiro. Um retrato do Brasil nas décadas de 40, 50 e 60 em aquarela em Nanquim. A beleza nos traços e a riqueza de detalhes impressionam. Paul Garfunkel registrava tudo o que via. Animais, pessoas, casas e paisagens. Qualquer papel servia de suporte para, com poucos e leves traços, captar as cenas do cotidiano. O projeto do meu avô era a Flaná. Ele era um francês mesmo. Ele adorava passear e ir rabiscando pelo Brasil. Assim, ele voltou para a Europa, mas a grande paixão dele era o Brasil, o cotidiano do Brasil. Então, nesse sentido, é um registro da geografia humana e cultural do Brasil, das décadas de 30, 40, 50 até 60, que é muito precioso. Porque ele tinha essa coisa de olhar e ver a cena e captá-la com traços rápidos. Não entendo por que se criam tantos tabus em relação à arte. Ela é, em essencial, tão simples. Está nas ruas, na gente que passa. É apenas uma questão de sensibilidade, de transmissão de sentimentos, de diálogo, de amor. Paul Garfunkel, 1970. Ele tinha uma visão documental de onde ele passava e trouxe, guardado nesses trabalhos, não só em óleo, aquarela e desenho, ele deixou uma documentação importante. Ele mostra coisas que a fotografia, na época incipiente, tinha dificuldade de mostrar. E ele, com toda a arte, ele pegava os momentos mais importantes da visão dele e documentou desse jeito, com uma qualidade artística importantíssima. Uma das maiores críticas de arte do país, Adalissa Araújo, considerava o trabalho de Paul como o debret do século XX. Na exposição Paul Garfunkel, que é o pintor viajante, o curador Antônio Carlos Suster Abdala explorou o acervo da família e selecionou 70 obras, muitas delas jamais expostas, entre óleos, aquarelas e desenhos. Surge do desejo de um curador de São Paulo, viabilizado por lei do incentivo, de mergulhar na obra do Garfunkel. Daí ele veio aqui para Curitiba umas três vezes, eu levei ele lá na minha casa e mostrei o acervo que está basicamente comigo. Eu fiquei, são quatro netos, mas ficou o acervo comigo. E ele ficou absolutamente estarrecido com a quantidade e fez uma exposiçãozinha bem enxuta do ponto de vista dele. Isso que para nós é interessante da família, porque o Paul é muito conhecido no Paraná e tem a Adalice, o Fernando Bini, mas dessa vez vem um curador de fora, um cara que faz muita exposição de muitos estilos de arte, muito competente. E foi legal ver o olhar dele sobre essa obra. Ele fez uma seleção que não seria parecida com a que eu faria, mas com uma exposição com um conceito bem claro, muito enxuta e muito bonita. Paul Garfunkel chegou ao Brasil em 1927 e o desenho entrou meio que por acaso. Foi em Santos onde começou a pintar cenas do cotidiano e em Curitiba que se tornou pintor em tempo integral. A vida dele era andar com esses cadernos e rabiscando. Quando ele gostava ele transformava em aquarela e alguns ele transformava em óleos. Mas basicamente era o croquis do cotidiano do Brasil. Pessoas, bichos, profissões, música. Daí que o Abdala, que é o curador dessa exposição, usou o conceito do pintor viajante. Mas ele era um viajante muito mais livre que o Debré. O plano dele saia da sensibilidade dele e das possibilidades dele. Então ele não veio, não é nada sistemático. Só que como ele veio trabalhar, morar no interior do Paraná, no começo dos anos 40, com uma série de empreendimentos de sucesso bastante duvidoso, ele foi pintando tudo o que ele via pela frente. Ele se descobriu uma pessoa que não podia viver sem rabiscar. O caldo de cultura vai a um rápido intervalo e depois você continua no universo de Guido Viaro. Curitiba, em um primeiro momento, era um local apenas de passagem. Mas a vida lhe reservou uma grata surpresa. Aqui, Guido Viaro conheceu Yolanda por quem se apaixonou perdidamente. A passagem que estava comprada para ir ao México foi vendida e transformada em flores para a amada. Já ia embora para o México. De repente, vendeu a passagem, viu minha mãe na rua, Yolanda, minha mãe, e disse que vou casar com aquela mulher. O amigo que estava com ele disse assim, se ela for casada, disse ele, aí eu roubo ela. Mas ela não era casada. Vendeu a passagem e mandou tudo em flores para ela. Quando a minha mãe morreu em 1970, ele ficou abalado de um jeito que sete meses depois ele morreu também. Ele sentiu muito a morte. Da mesma forma que ele se empolgou quando viu ela pela primeira vez, a morte dela ajudou a matar devagarinho. É uma coisa assim. Ele era de uma época romântica, que já existe menos hoje, né? Hoje em dia. Aqui, Guido agia como fotógrafo. A urbanização estava em suas telas, assim como os retratos. O retrato não é só a imagem. Se você vê esse retrato do Bakun, que o título é Homem Sem Rumo, que está aqui no museu, esse retrato tem uma importância muito grande. Além de ser um quadro excepcional, ele mostra psicologicamente toda a vida e o mundo existente no personagem. Você olhando e tem até... Mostra um certo desequilíbrio com um prédio desequilibrado atrás e uma pombinha branca de esperança, que é aquela... Uma imagem... Esse quadro mostra não só a imagem física, mas também a parte da vida dele. Conta uma segunda história através da arte, né? Retratos era uma das especialidades do mestre Guido e um dos que consagrou o artista foi este da Polaca. Uma senhora foi falar com a minha mulher que tem uma senhora aí que queria conhecer o Viaro e queria conhecer vocês, não sei o quê. Bom, de repente a mulher aparece, aí ela contou uma história toda. É muito engraçado, porque quando ela... Ele fez um filme, né? Fez um longa-metragem que foi apresentado, né? E aí apareceu o filho dela, do Rio, que é um cara, parece que milionário, no Rio. Ela era muito simples aqui, e o filho apareceu lá e veio para cá, fez uma festa. E aí, no dia do lançamento do filme, ele alugou uma... Como é que é esse carro? Sumprida de uma limusine. E ela andava pela rua da limusine, fazendo assim, parecia a rainha da Inglaterra. Olha, é uma figura muito... O documentário remonta à história da Polaca, a musa inspiradora do artista Guido Viaro durante a juventude. E o diretor deste documentário é o Fernando Severo. Fernando, por que de explorar essa história num documentário? Porque, quando fiquei sabendo dessa história, eu achei uma das histórias de amor da vida real mais originais e bonitas. E eu achei que ela devia ser preservada para a eternidade, como o amor da Polaca e do Guido. E foi um dos últimos registros da Dona Edwiges? Foi. Infelizmente foi, embora ela tenha vivido, né? Até seus 104 anos, a gente queria que ela fosse eterna, né? Porque é figura maravilhosa e extraordinária. E como que você decidiu entrar nesse documentário? Como que o tema te saltou aos olhos para criar toda essa trama? Bom, eu era aluno da Maria José Justino, uma das principais críticas de arte aqui do Paraná, num curso de pós-graduação. E ela me falou dessa história. Eu conhecia o quadro, mas não sabia o que tinha por trás desse quadro. E aí ela me detalhou a história e me passou várias informações, inclusive o contato da Dona Edwiges. E foi aí que eu vi que eu tinha um filme pronto, em mãos. Principalmente eu descobri, quando eu a conheci, ela já tinha 99 anos, que além de ser muito lúcida, era uma pessoa muito vivaz, né? E capaz de relembrar com detalhes os fatos do passado e narrá-los com intensidade, com graça, com poesia. Boa parte do filme é isso. A Dona Edwiges narrando, então, essa trajetória. Exatamente. Então, eu gravei várias entrevistas com ela, que ela conta toda a vida dela, desde os princípios, que ela foi uma pessoa de uma família, assim, com raízes polonesas, né? Teve toda uma vivência dentro da cultura polonesa. Depois, o fato de ela ter conhecido o Guido, posado para o quadro, ter se desencontrado na vida. E ela ter descoberto o quadro tardiamente, e um amor pelo Guido também. Tardiamente, mas ainda a ponto de ser vivido, né? Enquanto ela estava aqui entre nós. De alguma forma, esse documentário, ele entrou para a história, né? Registrando a trajetória do Guido, mas a trajetória da Dona Edwiges também? Exatamente, porque era impossível contar essa história sem também situar minuciosamente quem era esse grande artista, né? Por que era tão importante na época ele ter se interessado por ela? E o quadro que resultou disso, ele foi exposto várias vezes nas últimas décadas, e a crítica brasileira considera o melhor retrato brasileiro feito por um pintor nos anos 30. Então, deixou registrado toda essa história, essa trama de amor e essa trama também, né? De uma obra de arte. É, para mim foi, na verdade, um grande privilégio ter trabalhado com essa história. Eu tenho de registrar também que a família do Guido Viado me franqueou todo o acesso à obra, às informações. Então, eu consegui fazer um trabalho, assim, com todo o cuidado que o tema merece. em 2013, o Caldo de Cultura entrevistou a Edwiges Miserkowski, que é a polaca de Guido Viado. E agora você acompanha um trecho desta reportagem. Ele disse que queria me pintar de gole, e eu não posso, só com o consentimento do meu pai, né? Porque meu pai era rígido. E aí, eu fiz isso, que pegou o Viado, e foi até o meu pai pedir licença para fazer uma pintura, um quadro meu. E papai disse, ela pode ir, mas só se for acompanhada. Sozinha, não. Aí, eles vieram com essa conversa toda, foi combinado o dia do nosso encontro. O quadro que ele pintou era assim, eu estava vestida, porque eu trabalhava no escritório de Estrada de Ferro. E eram aquelas mesas velhas, antigas, pintadas de preto. A gente se encontrava assim, as mulheres que cuidavam das salas, não limpavam muito bem. Quando era a hora do almoço, eu já tinha uma mancha escura aqui, da blusa. Tinha que trocar a blusa. Aí, eu fazia, assim, uma jardineira azul marinha, o marrão, outra cor escura. Eu usava sempre uma blusa branca. E era assim que ele me pintou. Quando uma colega minha me falou que na exposição, naquela exposição que foi feita lá no Museu Oscar Niemeyer, que eu estava lá, e eu digo, não, mas não pode ser. Aí, elas disseram, não, mas é você. Eu digo, não pode ser eu. Aí, quando o dia aparece, eles apareceram aqui para me conhecer, souberam de mim, né? E apareceram aqui. O Constantino, até quando me viu, disse, bem, estavam procurando aquela mulher do quadro. Aí, quando eles vieram, me mostraram o meu retrato, aquele retrato, eu digo, essa sou eu. Sabe? Essa sou eu. Mas não é o quadro que ele pintou. Ele pintou depois. Ele pintou no ano que ele casou. Não sei se foi antes, se foi depois. Isso eu não posso dizer. E ele olhava com aquela paixão, assim, mas não dizia nada. Quando foi um dia, ele soltou. Aí, começou a declaração de amor, uma atrás de outra, pedido de casamento, que eu queria casar. E eu nada, eu não namorava naquela época. Eu já estava com os 23, para 24 anos, mas não namorava. Eu não gostava de namorar, eu gostava de dançar. Para mim, era surpresa. Era mais surpresa do que outra coisa. Porque eu nunca me achei bonita. Nunca. Eu me olhava no espelho e tipo, puxa, me achava tão feia. E há pouco tempo, uma amiga minha, que agora já está com 95 anos, que era uma pessoa, onde essa menina brincava quando era criança, ela me disse, Yadja, você era tão bonita, todas nós, lá da sociedade, tinham as invejas de você. E eu nunca me achei. Eu só me achei bonita num dia, um dia, que a costureira fez o vestido de princesa para mim. Foi uma coisa tão bonita, para mim foi a coisa mais linda do segundo. E eu vieram sentado, porque aí eu ofereci o lanche, e sentado assim, olhava, mas eu te conheço, te conheço bem. Nunca tinha me visto. Só pelo quadro? Só pelo quadro. E no que ele viu o quadro, ele apontou com o dedo assim, é ela! Sempre apresentavam outras, né, que não eram. Eu sonhei com aquela confeitaria, mas sonhei que essa confeitaria era a dele, sabe? Sonhei que era a dele. E eu estava lá, vendoguido assim, trabalhando para cá, para lá, bem arrumado, com um terno bonito, um terno cinza claro, bonito, um sapato novo, brilhando. Mas o sonho com ele foi tão bonito, me apaixonei loucamente por ele. E eu ali, pela minha paixão, apaixonei, gosto dele ainda, muito, muito, assim quando me lembro, me lembro com aquele amor que eu senti. Cenas do cotidiano familiar também faziam parte do repertório. O filho Constantino até ganhou um quadro. Para sobreviver, na época, ele dava aula em vários, de manhã, de tarde, de noite, à noite, quando ele chegava em casa, ele ia pintar. Então, por isso, tem muitos modelos de parentes, filho, mulher, parentes, que ele usava como modelo à noite, porque já estava, já tinha, trabalhado o dia inteiro. Então, a sobrevivência dele foi muito difícil na época. Depois, aí, foi crescendo artisticamente. Além de artista, Guido tinha outra paixão, a arte e educação. Ele começou um movimento na cidade para capacitar jovens. Ele tinha uma escola dele, que era na Praça Zacarias, na antiga Dante Alighieri, e depois, quando começou a Belar as Artes, ele levou os alunos dele para lá. Bom, isso ele fez todas as, trabalhou em quase todas as técnicas artísticas, gravura, chilogravura, ponta seca, óleo, desenho, monotipia. Então, ele fez experiência em todas as áreas. E, em 37, um ano antes de eu nascer, ele fez a primeira escolinha de arte para criança, que é, que futuramente, depois de alguns anos, foi fundado no Centro Juvenil de Artes Plásticas, que está até hoje. E mesmo depois de tanto tempo, a escola do professor Guido Viaro continua a todo vapor. Há 60 anos, o Centro Juvenil de Artes Plásticas contribui para a formação e o enriquecimento cultural de crianças e adolescentes da capital paranaense. Esta exposição aqui no Museu Guido Viaro é parte da produção de alunos que frequentaram as oficinas do Centro Juvenil. E o Caldo de Cultura foi conferir este espaço cultural. Em um lugar que dá espaço para a criatividade e asas para a imaginação, o Rafael ama tanto desenhar que já tem um sonho. Quero desenhar, eu quero fazer um monte de coisa, tipo esculturas, desenhar coisas, pintar. Assim como ele, outras crianças têm experimentado há 60 anos o poder transformador da arte. O Centro Juvenil de Artes Plásticas começou nas mãos de Guido Viaro, da vontade de educar artisticamente crianças e adolescentes. Desejo este que se mantém vivo até hoje, nos pequenos que lembram com carinho do mestre. Guido Viaro foi o fundador da nossa escola e também quem fez muitas belas artes. Ele inventou esta escola para mais gente poderem desenhar, aprender culturas e um monte de coisa. O Centro Juvenil tem uma estrutura que oferece semestralmente cursos de múltiplas linguagens, modelagem, teatro e criatividade. Ele começou de uma forma informal, de um modo informal. e as crianças iam para a escola e o Guido Viaro ia em busca dessas crianças que tinham uma predileção, um talento, que realmente gostavam de trabalhar com arte. E aí, a partir desse contato, ele fazia um convite para que essas crianças viessem até a Escola de Belas Artes, que era o espaço inicial do centro, e lá trabalhassem, desenvolvessem essa prática do desenho, da pintura. A criança passava à tarde e ela passava pelas oficinas no mesmo momento. Então, ela fazia um contato com a cerâmica, com o desenho e com a pintura. E, atualmente, as oficinas mudaram, inclusive, tem o teatro, que na época não existia, justamente para atender essa solicitação do público. Por isso, até eu falo que é centro juvenil de artes plásticas, mas, na verdade, tem artes cênicas também, atualmente. A história do centro juvenil está ligada ao idealismo do artista Guido Viaro. Seus esforços em possibilitar à criança a oportunidade marca não só o surgimento deste espaço, mas também o início da trajetória da arte-educação no Paraná e no Brasil. Esta foi a primeira escolinha de arte do país. O que importa, com certeza, é a valorização da arte. Essa é a principal referência aqui do centro, fazer, propiciar esse contato realmente da criança, do adolescente com a arte. Então, a gente procura realmente inserir essa criança ou esse jovem dentro desse contexto artístico como um todo, de uma maneira mais ampla. chegamos ao fim de mais um Caldo de Cultura. Nas nossas redes sociais você pode acompanhar toda a nossa programação. Na semana que vem eu te espero com mais cultura. Tchau! Legenda Adriana Zanotto